Nossa reportagem foi até o Trevo na BR-262, que dá acesso ao município de Santa Margarida, próximo a Matipó. Durante o período chuvoso, parte do Trevo cedeu, impossibilitando a utilização do trecho e fazendo com que motoristas tenham que fazer a conversão pela pista, que é um local que gera perigo por ser uma descida que conta com alto fluxo de veículos pesados em velocidade, podendo acarretar em acidentes. Nós buscamos contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que nos informou, por meio de nota, que, abre aspas, tem conhecimento da situação e, por meio da equipe da unidade local em Caratinga, demandou à empresa de consultoria para monitorar a possível evolução da situação. Isso porque o contrato de manutenção vigente no segmento está em seu último ano e não possui mais quantitativo para a execução de todos os serviços necessários e a recomposição daquela erosão, fecha aspas, não informando quando será resolvido o problema. Com informações da BR-262, repórter João Vitor Nunes.